A reunião entre o governador Eduardo Leite e os deputados federais do Rio Grande do Sul foi durante um almoço no Palácio Piratini neste domingo. O governador de São Paulo, João Dória, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também estavam presentes. A crise financeira e a urgência de adotar medidas para equilibrar as contas dos estados e do país foram os temas centrais. A presença do deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados aqui é super importante para nós porque o Rio Grande do Sul, nós estamos tomando em nível local medidas importantes de saneamento dos problemas fiscais, mas não somos uma ilha. Dependemos do que o Brasil vai ter de economia nos próximos anos, dependemos dos debates na Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Maia tem conduzido muito bem esse processo como presidente da Câmara dos Deputados e por isso recebê-lo e tratar de futuro com ele é algo que nos alegra bastante. Leite aproveitou para reforçar a importância de aderir ao regime de recuperação fiscal proposto pela União. Entre as principais vantagens está o fato de não ter que pagar por pelo menos três anos a parcela mensal da dívida bilionária que o Estado tem com o governo federal. A equipe econômica do governo gaúcho está em contato com o Ministério da Fazenda desde a transição ainda no ano passado. O esforço é para garantir um acordo com as melhores condições possíveis, especialmente no que diz respeito às contrapartidas exigidas pelo Palácio do Planalto. Outras pautas foram o regime especial para pagamento dos precatórios, as compensações que o Estado espera receber em função da Lei Candir e especialmente a reforma da Previdência. As principais agendas estruturantes passam pelo Parlamento Brasileiro e a gente sabe que o governo federal sozinho vai ter dificuldade de aprová-las dessas como a reforma da Previdência colocada pelo governador Eduardo. Então o que eu tenho defendido é que ou o Brasil faz uma grande pactuação do governo federal, dos governadores com o Parlamento ou o Brasil vai continuar andando para trás, porque as despesas vão crescendo mais que as receitas dos governos. E cada vez a gente vai ter menos recursos para investimento nas áreas fundamentais, saúde, educação, segurança e até pagar o salário dos servidores. Então a gente tem coragem de enfrentar essas agendas, discutir as despesas, reformar as despesas. Não é contra ninguém, é a favor de todos os brasileiros, porque também não é justo que um servidor ganhe atrasado, mas também não é justo que uma criança não tenha vaga numa creche. Então nós reformamos o Estado brasileiro ou o Brasil vai continuar divorciado, a política da sociedade brasileira.